Música Hospital Nacional troca uma máquina Fon Bomba B, nebe avariado e a semana cotoc. Dada um nebe e o Hospital Nacional continua a funcionar fila falha nesta bain bain. A fãim técnico Sira troca uma máquina Fon Bomba B, nebe avariado e a semana cotoc. Nesta distribuição B, na sala Sira e o Hospital Nacional, nebe problema. Neste momento, está lá o problema B. O fornecimento B vai enfermar a Sira lá o normal desde a quarta-feira da semana cotoc. Mas que ir terça-feira, está na avariada e a bomba B ira bot. Mas que a bomba B ira Kik, ne, continua a fornecer na fatin, mas que o nível lume, nebe ma Kik. E temos que suportar os bombeiros. Bombeiros, nebe ma kai ence, be, vai ir a tanque bot. Incluímos, eita contato com a companhia, Iramor, para o de suportar, be, galo. E a terceira semana cotoc, durante horas roa, rússi, tucurua, lorocraig, tucurulima, resim, Família Paciente Sira, espalha a informação e a média social catac. B e o Hospital Nacional, Iramor, não é obrigado Família Paciente Sira, Balom, loribê, rússi, uma roda usa para a necessidade do hospital, tamba B e o Hospital Nacional, Iramor. Santina de Jesus, Tito Silva, Giamen.